A dislexia e a descalculia são dois distúrbios de aprendizagem que normalmente são detectados na infância, mas podem persistir até a vida adulta. A dislexia é mais comum e costuma ser associada ao baixo rendimento escolar. Ela sempre está presente, ela está presente de 5 a 17% da população mundial. Já a descalculia é menos conhecida e tem relação com a dificuldade com os números. Mas quem vai explicar direitinho para a gente as diferenças e semelhanças desses distúrbios é a psicopedagoga Fabiana Nicolatino. Fabiana, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa para a gente poder entender um pouco mais sobre esses dois temas. Realmente, como a gente disse, a dislexia é mais comum, já a descalculia e a gente não escuta falar tanto. Então seja muito bem-vinda ao nosso programa. Isso. Olá, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Poder explicar um pouquinho, né? Conversar sobre dislexia e um pouquinho de descalculia também. Então, para a gente começar, a descalculia e a dislexia são transtornos específicos de aprendizagem. E são considerados crônicos, né? O que isso quer dizer? Então, tanto a dislexia quanto a descalculia, eles são considerados transtornos e não dificuldades. Porque os transtornos são de origem neurobiológica, ou seja, tem uma origem genética. As dificuldades, elas são transitórias. Então, você pode ter uma dificuldade hoje na matemática e daqui a um pouco você não tem mais. Então, para a gente começar a dividir aí esses dois temas, vamos primeiro então para a dislexia. Quais são as características, então, que uma pessoa com dislexia, ela apresenta? Quais são as dificuldades aí apresentadas? Então, a pessoa com dislexia, né? A gente consegue observar isso na infância, no período da alfabetização, quando a criança tem dificuldade em ler, em escrever, em entender o que está sendo passado para ela. Então, quais são as dificuldades que a gente consegue ver? De forma precoce. Ela tem muita dificuldade na fala, no balbucio, ela tem esse atraso, né? Esse atraso. E aí, quando ela vai lá nos sete anos, né? Ela começa a ter dificuldade para entender um texto, para poder escrever o seu próprio nome. Ela tem umas dificuldades, por exemplo, em inversão de letras. Por exemplo, quando fala assim, parto, mas na verdade tinha que escrever prato. Ela inverteu, né? Ela inventa palavras porque ela não entende, ela não sabe o que ela está lendo. Ela tem essa omissão, essa inversão de sílabas também. Ela inventa essas palavras durante a leitura de um texto, até mesmo de uma escrita. Ela apresenta falta de atenção, né? Que a gente fala que é do passarinho, né? Porque tudo rápido faz com que ela fique desatenta. Além disso, ela tem uma memória de curto prazo muito ruim. Ela se distrai muito facilmente. Ela tem dificuldade em ler horas, na sequência dos dias, das estações do ano, dos meses. Enfim, tudo aquilo que necessita das habilidades leitoras, ela tem essa dificuldade. Entendi. Então, achei interessante você apontar esses sinais precoces, porque aí depois você começa a falar, então, de crianças com sete anos. Então, esses sinais, eles podem aparecer antes dessa idade. Então, realmente curioso, assim, né? Esse fato. E quais que são os fatores aí que podem causar? O interessante que... Pode seguir. Desculpa. E o interessante que, além dessa fase precoce, que ela não consegue bobuciar, você tem outras coisas, outros sintomas que os pais podem observar. Por exemplo, um distúrbio do sono, a enurese noturna, uma agitação que não é comum com a idade. E aí, os motivos, os determinantes que levam a pessoa a ter dislexia, está sempre relacionado a fatores genéticos? Podem haver outros fatores? Como que é? Então, a dislexia, ela está relacionada, sim, a fatores genéticos. É uma alteração cromossômica. E estudos mostram, né? Que o desenvolvimento do sistema nervoso central, ele acontece de maneira tardia. E, de tal modo, os circuitos neurais dessas crianças, né? Eles não funcionam da maneira como numa pessoa que não tem dislexia. Além disso, a gente pode ter uma dislexia adquirida, caso a pessoa sofra um acidente, um AVC, tem uma fazia. Então, ela pode ter uma dislexia adquirida. Mas a dislexia mesmo, ela tem uma origem genética. E, Fabiana, existe aí uma relação de dislexia com inteligência? Uma coisa vai afetar a outra ou não? Não, então, é um mito, né? Que se fala que, a partir do momento que uma pessoa tem uma dificuldade na leitura e na escrita, acredita-se que ela tem um problema na inteligência. Mas nada, não tem nada a ver a dislexia com a inteligência, né? Ser com a inteligência mesmo. Porque o indivíduo, ele não tem nenhuma alteração no cognitivo dele. O intelectual dele funciona muito bem. E um exemplo, né, que a gente pode ter, assim, que é comum e que todo mundo sabe, é Einstein. Einstein era dislexo e ele é o pai da física, né? Agatha Christie, por exemplo, é uma escritora disléxica. Então, nada influi, nada influencia na inteligência. Curioso. Interessante. E que bom que você trouxe esses exemplos também, porque eu acho que aí quebra de vez qualquer tipo aí de ligação que a pessoa possa vir fazer, né? Entre dislexia e inteligência, ou então preconceito também que tem por trás. Então, que bom que você trouxe aqui esses exemplos, né? Sim, com certeza. E existem níveis de dislexia e, se sim, como que tem essa diferença entre eles? Ela pode se manifestar de diferentes formas? Então, no passado, né, remoto, assim, a gente tem os níveis de leve, moderado e severo, né? Mas essa, na classificação, essa nomenclatura, a gente não utiliza mais, por quê? Isso é algo transitório. Então, por exemplo, uma criança, ela pode ter uma dislexia do nível moderado, mas com a intervenção, com o plano pedagógico estruturado, ela pode ter uma dislexia leve. Ou, se ela não tiver um plano pedagógico, ela não tiver um tratamento, ela pode evoluir para o moderado. E tudo vai estar relacionado com sintomas leves. Tem uma leitura. A moderado, ele, além de ter uma dificuldade na leitura, ele não consegue escrever, ele não consegue compreender. E aí, à medida que os níveis vão subindo, as dificuldades vão subindo também. Fabiana, então, nessa primeira parte da nossa entrevista, a gente separou mais um pouco, né, sobre dislexia, para a gente entender, então, sobre esse transtorno aí de aprendizagem. E agora, na nossa segunda, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta, a gente vai falar um pouco mais de descalculia. E como que talvez esses dois transtornos estejam ligados ao TDAH e a outras coisas também. Então, a gente vai para um rápido intervalo. E você aí de casa, é claro, a gente quer a sua participação. Então, manda para a gente a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O DDD é 32, o número é 999397416. A gente volta em instantes. Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 32 minutos. E é hora da gente ficar muito bem informado com o jornalismo da Diversa. Então, vamos até a redação falar com o Netinho Rocha. Netinho, bom dia, então, para você. Ontem você mostrou seu lado fofoqueiro, hoje você vai mostrar seu lado jornalista. Então, qual notícia aí de maior destaque nessa quinta-feira para a gente? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Bom dia para o pessoal de casa. São vários lados que a gente tem, né? E a gente vai continuar falando sobre as chuvas em Pernambuco que atingem o estado de Pernambuco. Subiu para 122 o número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no estado. O último corpo que era procurado na comunidade de Bola de Ouro em Jabotão dos Guararapes foi encontrado hoje de manhã pelas equipes de resgate. O corpo de Maria José da Silva, de 61 anos, foi localizado por volta das 6h30. Ela morava sozinha no local e atuava como trabalhadora doméstica no bairro de Boa Viagem, na zona sul de Recife. Na comunidade Bola de Ouro, três casas foram atingidas e seis foram arrastadas nos deslizamentos de barreiras. Hoje, as buscas continuam em outras duas comunidades. As imagens, como a gente sempre fala, são impressionantes em relação à chuva em Pernambuco. Então, ainda existem buscas aí para serem feitas no estado e também em Recife. Meninas? Aquilo que a gente sempre fala, né, Tim? São essas tragédias que a gente vê, né, com relação às chuvas, que a gente vê todo ano e que poderiam ser evitadas se tivessem sido tomadas as medidas certas no momento certo, né? A gente sempre repete isso porque continua sendo verdade, infelizmente. E esse caso e essa situação a gente está vendo aí realmente uma situação muito triste. E quando a gente pensa justamente que poderia ter sido evitada ou pelo menos diminuído os danos causados pelas chuvas, não tem como não ficar revoltado, né? Netinho, aproveitando aí a sua participação com a gente hoje, já adianta para a gente um pouquinho quais vão ser os destaques do Diversa em Rede de hoje à noite? Mariana, hoje a gente vai falar no Diversa em Rede sobre o Dia Mundial de Ação dos Transtornos Alimentares. O objetivo principal desse dia é promover ações mundiais para conscientizar e informar aí a população sobre esses transtornos, viu? E no Boas Notícias a gente vai falar de uma notícia incrível, como o próprio nome diz, né? Boas Notícias, uma ação linda de jovens aí do ensino médio lá de Curitiba. Eles rasparam a cabeça para homenagear aí um aluno, né? Para se solidarizar aí com um aluno do ensino médio, da turma deles, né? Que foi diagnosticado com câncer. Então toda a equipe aí, toda a sala, né? Toda a turma, professores, amigos, colegas, eles decidiram aí fazer um gesto de amor e compaixão aí com esse amigo que foi diagnosticado com câncer, né? E é um gesto lindo que você vai acompanhar hoje, vocês aí de casa vão acompanhar hoje, a partir de 9 horas no Diversa em Rede, no quadro Boas Notícias, com a Renata Monteiro. Meninas? Lindo demais, né, Tinho? É isso. Quem tem amigo tem tudo, então fica o convite para o pessoal de casa acompanhar o Diversa em Rede. Muito obrigada pela sua participação hoje. E aqui no estúdio a gente volta a conversar com a psicopedagoga Fabiana Nicolatino, que hoje a gente está conversando sobre distúrbios de aprendizagem, né? A gente falou no primeiro bloco sobre a dislexia e agora a gente vai falar um pouco sobre a discalculia, que é um pouco menos conhecida, um pouco menos falada, mas a gente vai esclarecer aqui agora, até porque muitas vezes as pessoas conhecem, às vezes tem filhos ou conhecidos que passam por esses problemas e não percebem, não se dão conta de que não é uma questão de incapacidade, de inteligência, de preguiça. Falta de atenção. É realmente uma dificuldade aí que tem que ser trabalhada, tem que ser tratada com o respeito devido, né, e tem que ter a atenção devida dos profissionais, dos professores, enfim, da família. Então, mais uma vez, Fabiana, muito obrigada pela sua presença. Agora vamos falar um pouquinho sobre a descalculia, né, que é a dificuldade de uma pessoa compreender e manipular números e símbolos matemáticos. Quais que são, então, as principais dificuldades que essas pessoas que sofrem com a descalculia apresentam aí no dia a dia? Então, a descalculia, como você mesmo disse, né, ela é pouco estudada, né, principalmente no Brasil. Então, poucas são as pessoas que, de fato, sabem diagnosticar sobre a descalculia e, às vezes, a criança, né, o adolescente, ele apresenta as dificuldades e aí acha que é uma falta de inteligência, mas não. É um transtorno também neurobiológico, né, com dificuldades e inabilidades nas operações matemáticas. Assim como a linguagem, a matemática, ela perpassa, né, faz parte do nosso dia a dia. Então, quais são os problemas, né, as dificuldades que uma pessoa com descalculia tem? Ela não consegue fazer contas, né, o raciocínio lógico dela é muito defasado. Ela não tem condições, por exemplo, de ler uma hora num relógio analógico. Ela não consegue montar operações matemáticas. Ela não consegue, por exemplo, resolver uma operação matemática mentalmente. Então, todos os problemas ela tem no dia a dia, né, porque ela vai ao mercado fazer uma compra, ela não sabe se o troco está correto ou se não, o quanto que ela precisa de dar. Enfim, é uma situação que é problemática, mas que tem solução, né. E a descalculia e a direcção? Além disso, ela não consegue, por exemplo, medir... Pode continuar, pode continuar. Desculpa. Ela não consegue, por exemplo, ter noção do que é longe, perto, alto, baixo, sabe? Ela não sabe medir as distâncias, quantidades. Então, o dia a dia dela é bem complexo, né? Com certeza. E a descalculia e a dislexia, elas ocorrem concomitantemente ao TDAH, mas eu acho importante, assim, talvez causa aí confusão sobre esses sintomas que são parecidos, parecidos, mas é importante a gente ressaltar aqui que são diferentes, então, né? São coisas diferentes. Sim. Então, vale ressaltar mesmo. Dislexia, TDAH e descalculia são transtornos neurobiológicos, né? São ter condições genéticas, eles não têm cura, mas tem como se fazer um bom tratamento. A dislexia, o TDAH ou a descalculia, elas têm comorbidades. Então, por exemplo, podemos ter uma criança disléxica e TDAH ao mesmo tempo. Mas, se confundem muito, por exemplo, uma criança que é dislexa numa sala de aula, ela não está entendendo o que o professor está dizendo, ela não está conseguindo fazer atividade, então, ela tende a ser desatenta. E a desatenção é uma das características do TDAH. Então, às vezes, a gente pode confundir, né, que é TDAH, mas na verdade é disléxico. E a gente percebe que tem diferenças no sentido do dia a dia. Por exemplo, uma criança disléxica na sala de aula, ela precisa de um leitor para fazer a prova. O TDAH, ele não precisa, ele consegue fazer a prova sozinho. Aí, o aluno, ele que é disléxico, ele tem descalculia, não está conseguindo fazer as operações matemáticas, não está entendendo o que o professor diz, ele tende a ser indisciplinado, porque ele não tem o que fazer. Então, ele vai se distrair, ele vai ser indisciplinado. Aí, já entende que o aluno é hiperativo e aí já leva para o TDAH. Então, é importante que a escola, né, e os professores também, eles saibam dessas diferenças, saibam as características para intervir de maneira precisa. E é importante também conhecer justamente os familiares, né, os pais, justamente para conseguir, para entender, né, vendo esses sinais, entender, compreender e entender como legítimo esses problemas, né, porque, infelizmente, uma coisa que tem melhorado atualmente, mas que foi um problema para muitas pessoas que agora estão na vida adulta, é de justamente ter tido esses problemas deslegitimizados, né, na infância, ter tido como preguiçosos, como, né, desatentos, ou, enfim, desinteressados, sendo que, na verdade, não era isso. Então, eu acho que a informação aqui é importante para todo mundo, justamente, para a gente poder conscientizar que é um problema e que, com o acompanhamento certo, ele vai ter aí, o diagnóstico certo, ele vai ter uma qualidade de vida muito maior. E é justamente sobre esse diagnóstico que a gente vai falar um pouco agora, né, que ele é um processo multifatorial, ou seja, ele depende de várias áreas. Então, como que é feito esse diagnóstico da descalculia e da dislexia? O que é que ele é levado em consideração? Então, quem pode dar, de fato, o diagnóstico é só um neuropediatra que entenda essas dificuldades, esse transtorno de aprendizagem. Mas, o diagnóstico, ele se chega, né, com uma equipe multidisciplinar. Quem são? Os fonodiólogos, os psicopedagogos, os psicólogos, os professores e a família. Os psicólogos, os professores, os fonodiólogos, né, precisam fazer uma anamnese para entender a história familiar desse indivíduo e fazer testes específicos, né, tem testes da dislexia, tem testes da descalculia que o psicopedagogo faz para poder, de fato, levantar essa hipótese. Mas, o diagnóstico, é preciso ficar bem claro isso, que só o médico pode dar, só o médico pode fazer. Se você receber um diagnóstico, pai, de um psicólogo, ou de um fono, ou de um psicopedagogo, você precisa levar até o neuropediatra para que ele possa validar esse diagnóstico. E é importante também entender que até o terceiro ano a gente tem a hipótese da dislexia ou da descalculia. Ao final desse terceiro ano, quando o aluno, a criança, está indo do terceiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais para o quarto ano dos anos iniciais, aí sim a gente pode se enfaixar um diagnóstico e intervir de maneira assertiva. A gente já falou, então, aqui um pouco sobre o papel também, né, da escola em ajudar com esse diagnóstico, as professoras, os professores ficarem atentos aos sinais que os alunos estão apresentando. A gente falou também da importância dessa equipe, então, acompanhando e tentando auxiliar no melhor desenvolvimento possível dessa criança. E agora, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria, então, de deixar o espaço aberto para você falar, então, sobre os pais, né, a família, como a família também é um setor aí muito importante para auxiliar essas crianças. Então, a família, ela precisa entender que a criança, né, ou adolescente que for diagnosticado com dislexia, TDAH, descalculia, ele pode sim ter uma vida completamente normal, ele só precisa de buscar estratégias diferentes daquelas que não têm esses transtornos, né. A família, ela precisa, sim, do apoio, porque o pai, né, ele tem expectativas sobre o filho e aí, às vezes, essa expectativa não é cumprida e aí ele se frustra, fica chateado, não entende muito bem o que está acontecendo. Então, não só a criança precisa do apoio, mas o pai também precisa. E como que esse pai pode ajudar o seu filho? Ele pode vibrar cada conquista que esse filho tem, ele precisa de estimular a curiosidade, estimular os vínculos familiares através de brincadeiras, como, por exemplo, quebra-cabeças, assistindo séries, ele precisa de manter uma rotina, né, a rotina é importante para todas as pessoas, mas, principalmente, para as pessoas que têm transtornos, é necessário que o pai não faça as atividades do seu filho, ele pode apoiar, mas não precisa fazer. E, mais do que isso, eles precisam saber que, em novembro, agora, de 2021, foi aprovada a lei 14.254, que dispõe que todos os educandos com transtornos de aprendizagem, que seja dislexia, TDAH, descalculia, dentre outros, eles têm direito ao acompanhamento. Então, eles precisam buscar ajuda multidisciplinar, ter acesso ao laudo, levar à escola, para que a escola possa ter um plano pedagógico personalizado, né, porque cada indivíduo é único, e todos da escola trabalhar de forma com que a aprendizagem aconteça de forma significativa e que possa transpor os obstáculos que esses transtornos causam. Fabiana, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre esse assunto, que realmente é um tema aí que ainda está sendo falado mais agora, muito importante a gente trazer aqui, então a gente agradece muito a sua participação. E você aí de casa, não sai daí, porque no próximo bloco, tem Bora Arrangar com a finalização do bolo de café que está cartouveloso. Fica o convite para a Fabiana acompanhar também, que a gente volta já já.